Os estágios são excelentes oportunidades de contato com o mundo profissional e possibilita o amadurecimento pessoal. Esta instituição de ensino abre oportunidade para que os próprios alunos possam atuar como estagiários. Os estagiários atuam mais em atividades complementares. Temos auxiliares estagiários na biblioteca, recepções, núcleos de atividades complementares. Eles estão em atividades meio, que auxilia bastante para que o funcionário efetivo chegue à sua atividade final. A atuação dos estagiários é regulamentada por lei e as empresas contratantes precisam dar garantias aos estudantes. A carga horária do estagiário são seis horas corridas de segunda a sexta-feira. E essas horas é sempre no horário oposto aos seus estudos. Então, se ele estuda à noite, ele vai dar uma jornada de sete a uma hora da tarde, de sete da manhã a uma hora da tarde. Então, ele tem um tempo livre da tarde para estudar e à noite também para se dedicar ao seu curso. E, em contrapartida, o estagiário, por essa prestação de serviço, ele recebe uma bolsa auxílio. É uma ajuda que o estagiário tem para custear os seus estudos. Para alcançar os postos de estágio, eles passam por um processo seletivo, onde são avaliadas capacidades e aptidões. O requisito primeiro é que ele esteja devidamente matriculado e que frequente efetivamente suas aulas. E um estagiário de referência é aquele responsável, pontual, que sabe todas as suas atribuições, que auxilia o seu colega de trabalho nas rotinas administrativas. Conciliar a rotina de estudo e os compromissos de trabalho é o dia a dia dos estagiários. Você, a partir do estágio, elabora cronograma para você administrar tanto a vida de estudante como a vida de estagiário. E isso contribui positivamente, estimula positivamente para que você tenha essa vontade de crescer e de ser mais. Chayane é estagiária há um ano e meio. Estudante de psicologia, ela auxilia na parte organizacional dos eventos que são promovidos na faculdade. É uma oportunidade ímpar oferecida pela instituição, onde você pode crescer, tanto na vida pessoal como na vida profissional. Para o aluno adquirir conhecimentos que vão para além da graduação, do curso que o aluno escolheu graduar. A experiência de estágio amplia os horizontes de conhecimento do aluno. É muito enriquecedor que você tenha contato desde as pessoas que trabalham com você todo dia aqui na instituição até as pessoas que vêm de fora, de muito longe. Pessoas que você acolhe aqui na instituição e colabora para que tudo aconteça da melhor forma possível. Então isso é muito gratificante. Os estagiários de hoje serão os profissionais de amanhã, que chegarão ao mercado de trabalho prontos para encarar a realidade e desempenhar o seu papel com segurança, compromisso e responsabilidade.